Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Ana Carolina aqui da Zona Norte de São Paulo, com mais uma mensagem do dia, para levar fortalecimento às nossas estruturas. Servi o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e em meio a provações causadas pela selada dos judeus. Fomos feitos para a comunhão, ninguém é feliz quando isolado. Jesus Cristo é a criação. Para assumir um corpo é preciso criar um mundo. O próprio Filho de Deus se faz criatura, verbo feito carne, para nós transmitir o espírito da vida que é garantia de uma vida em plenitude, vida em abundância e vem morar neste mundo. Jesus Cristo assume a matéria e a leva para dentro da corporeidade divina e mostra que ser humano é fusão entre espírito e matéria. A partir daí, a natureza está destinada a participar da eterna criação. A vida de Jesus faz irromper e irradiar o natural de Deus, junto com o natural do mundo. Por isso, vem pisar o chão da terra dos humanos, que se torna para sempre como uma presença solo sagrado. A natureza espera a libertação e a conversão daqueles que a exploram. Bom, muito profundo, né? Nos faz avaliar realmente qual é o nosso caminho, né? Tudo está dentro de nós. Temos que nos dar ouvidos. Chegou a hora. Eu peço para você desejar curte, compartilhe este canal, deixe o seu like. Ok? Bom dia, tchau! Tchau!